O Facebook anunciou nesta quarta-feira que começará um experimento para reduzir a exposição de conteúdos políticos no feed de notícias dos usuários da rede social. Os primeiros usuários que serão testados em pequenos grupos são os de Brasil, Canadá e Indonésia. O público norte-americano será incluído no experimento nas próximas semanas. Após a experiência, o Facebook perguntará às pessoas que participarem dos testes como foi usar a rede com menos conteúdos relacionados à política. Uma ideia que já está em plano, já está em curso, em velocidade cruzeiro. A gente vê que agora eles só saíram do armário. A verdade é essa. Agora, isso aí já está muito óbvio. E o que dá mais medo, Vitor, é a pergunta de quem é que vai julgar os julgadores. O que é que eles vão escolher, como eles fazem hoje a Bel Prazer, quem pode falar, o que pode ser dito. É a liberdade de expressão aí sendo sufocada agora de uma maneira legal, de uma maneira totalmente fora do armário. O campo das plataformas digitais vai ter que ser aí, infelizmente, reinventado. Porque, por um ponto, eu concordo com o Fiuza de que hoje o atual cenário é de uma democracia, mas anda aí namorando com uma ditadura digital. E a gente está vendo isso agora na obviedade. Isso aí é o fim dos tempos, né? Isso aí é o fim dos tempos. Acho que... Vimos ontem o ministro Gilmar Mendes dizendo que a Lava Jato era uma estrutura soviética, né? Para falar daquela experiência que a gente sabe, do totalitarismo, né? Do outro lado, lá da cortina de ferro, né? Isso aí é soviético, né? Essa decisão do Facebook é soviética, né? O que me preocupa mais nesse ponto, Vitor, é que eles estão... Eles eram um pouco dissimulados, mas eles estão tão desinibidos nisso que acho que eles não têm noção, né? Eu acho que é muito dinheiro, é muito poder, é muita influência e resolveram brincar de controlar. É uma pena pelo seguinte, os instrumentos são pródigos. O mundo poderia estar vivendo uma escalada sadia de democracia, de inclusão, né? De aprimoramento do conhecimento. E, infelizmente, determinados agentes, muitos até, não só das plataformas, como de governos, os agentes econômicos, caíram nessa tentação soviética, pouco, né? Caíram nessa tentação aí, obscurantista, de brincar de poder, de brincar de controlar os outros. Isso não pode acabar bem. E eu espero que, infelizmente, seguirem nessa tendência, que o mercado se adapte. O mercado rejeite e se adapte. Porque se prevalecer esse tipo de controle, tanto na comunicação quanto na gestão de governos, nós vamos seguir para uma era de conflito.